Aí, FRI, tá ligado né? Muito pique de putaria Eu em casa queimando do verde, tomando bucanas pra tranquilizar Donado o telefone, toque aquela maluca querendo me dar Brota bem mais tarde, baby, mas vem sem calcinha Só me faz esse favor, não explana pras amigas E se elas querem, ah, não vou perdoar Eu vou socar firme, eu vou machucar Eu vou socar firme, eu vou machucar Eu vou socar firme, eu vou machucar Vou te catucar, te empurrar forte Vou te catucar, te empurrar fortão Vou te catucar, te empurrar forte Vou te catucar, te empurrar fortão Para de quatro, vem jogar na bunda Te pego com força, boto com pressão Vou te catucar, te empurrar forte Vou te catucar, te empurrar fortão Vou te catucar, te empurrar forte Vou te catucar, te empurrar fortão Para de quarto, vem jogar na bunda, te pego com força, boto com pressão Hoje eu vou te empurrar fortão, em cima da cama Gemendo meu vulgo, ainda falando que me ama De quarto ela pede tapão, ser a nós provocante Eu e a maluca numa trans alucinante Eu e a maluca numa trans alucinante Eu e a maluca numa trans alucinante Ai, 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 a louca de bucana mostra do que é capaz Ai, 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 na onda do skunk ela sentando é bom demais Na onda do skunk tu vai me empurrando, calcinha pro lado, botando e tirando De quarto na cama, ser o vulgo que eu chamo, olhando pra trás, vendo tudo ele dando Vai, vai, seu malandro, tendo tendo as provocantes Loca de bucana numa foda alucinante Vai, seu malandro, tendo as provocantes Loca de bucana numa foda alucinante Baixa nos fluxos Sobe o charia Sobe o charia Sobe o charia